Oi minhas queridas e queridos meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e hoje nós vamos falar sobre tingimento, tá? Há muito tempo eu tô devendo um tutorial pra galera que me segue no YouTube, que gosta desse lado do tingimento. Na verdade, como vocês sabem, o meu canal do YouTube, ele é um canal de patchwork, quilting, mas tem outros assuntos também, nós temos dicas da semana, que a gente dá algumas dicas, né, variadas, falamos sobre cores e eu comecei a postar algumas coisas sobre tingimento, porque eu gosto de fazer alguns, vou até pegar aqui pra mostrar rapidinho, alguns tecidos que eu gosto de fazer, já que o batique tá muito caro pra comprar, eu gosto de fazer alguns tecidos, algumas técnicas diferentes e eu comecei a mostrar o meu canal, né, e o povo começou a se interessar pelos fingimentos e me fazer perguntas e foi crescendo, por aí afora. Sobre essas questões aqui dos tecidos, nós estamos preparando um aula, um curso, um curso online, que assim terão várias técnicas, mas isso nós vamos conversar depois. Nós vamos falar hoje, então, como eu prometi, a questão de um vídeo, estão me pedindo há muito tempo um vídeo tutorial, porque eu dou no meu canal, como eu falei, um dos itens que eu falo é a dica da semana, né, dentro da dica da semana é que eu falo mais sobre tingimento, assim, em forma de dica. Aí o povo começou a me pedir, ah, você ensina, porque você não ensina a fazer algumas coisas, tingimento e tal. Gente, por falar nisso, eu quero abrir até um parentezinho para falar de uma coisa. Quem quiser me fazer perguntas, eu não tenho tempo mais de responder perguntas no YouTube. Quem tiver alguma questão sobre esse tutorial que nós vamos gravar hoje e alguma dúvida, e, ah, Marise, como é que faz assim? Onde é que eu compro isso? Como é que eu faço aquilo? Eu vou deixar o WhatsApp da loja, e, ah, vocês sabem que nós trocamos o WhatsApp. Aqui está o nosso novo WhatsApp, o código é 48, o código diário, 988-34-7667. Então, vocês vão me mandar mensagem no WhatsApp. Aí, como eu olho ele todos os dias, eu vou responder com certeza. Porque, gente, vocês me desculpem, mas é muita mídia social e eu não dou conta de acompanhar tudo, de responder tudo e de fazer tudo. É muita coisa, tá? Então, eu só quero dar essa dica para quem precisar falar comigo. Também queria que vocês desculpassem o ruído aqui, que o vizinho deve estar cortando a grama. E, como vocês podem ver, quando eu faço tingimento aqui, nós estamos fora do nosso estúdio, eu faço aqui na minha churrasqueira, que aqui vira a minha área de trabalho, de bagunça, para essas questões de tingimento. E hoje aqui está calor pra caramba, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos precisar? Essa questão de tingir roupa, para falar bem sinceramente, eu não gosto particularmente de fazer isso. Eu gosto de fazer coisas artísticas, criativas, manchadas. Eu gosto de coisas assim, eu não gosto de coisa muito certinha. Então, esses tingimentos de tantas camisetas, principalmente calça, para ele ficar bem certinho, em primeiro lugar, você tem que cuidar com a fibra, tá? Então, ele tem que ser uma fibra muito boa, uma fibra, ou ela é 100% poliéster ou 100% algodão. Quando ela é misturada, às vezes ela costuma manchar um pouquinho, né? Eu tingi essa calça aqui, que é um jeans, e ele assim, ele não fica com um tingimento totalmente parelho, tá? Isso em tingimento doméstico é quase impossível. Como eu falei, vai depender em primeiro lugar da qualidade da fibra, tá? Vai depender se a fibra tem alguma manchinha, alguma, porque como já é roupa usada, né? Esse tipo de trabalho é bom, porque você pode dar uma nova cara, uma nova vida para as suas roupas usadas, pode comprar no brichó, que é baratinho, e você ou tinge da cor que está para cima, ou você, se quiser trocar de cor, você vai ter que descolorir. Esse é um outro departamento que nós vamos falar depois. Nós vamos fazer um tingimento, por exemplo, eu vou tingir hoje essa peça aqui, que ela está aqui embrulhada para não secar, porque hoje aqui está muito calor, é preto. Então ela é um preto assim, se a sua roupa está aí, um preto meio desbotado como está esse aqui, aí você tinge, como eu quero fazer com essa daqui, porque é uma peça boa, é uma peça de marca, então eu não quero desprezar, tá? Já esse jeans aqui, ele era um jeans bem baratinho, então a fibra assim não era lá grandes coisas, e ele ficou assim um pouquinho manchado, né? Tem umas nuances, mas eu não estou me importando, porque eu vou fazer um trabalho aqui artístico em cima dele, então para mim está ótimo. Agora eu vou falar uma coisa, se você quer um tingimento bem uniforme, bem certinho, você leva na tinturaria, porque lá o processo é outro, tá? Eu até semana passada, eu visitei uma tinturaria, eu fui atrás de mais dicas, de mais conhecimento, conversei com técnicos, depois eu vou até passar para vocês esses conhecimentos oportunamente. Mas o processo de tinturaria é outro, aqui vocês vão ver, nós vamos tinge, você pode usar uma panela, um balde, né? Então é meio apertadinho, é bem pequenininho e isso, em decorrência disso que também é variável da fibra, e ele pode sair meio manchado, ele nunca vai sair assim totalmente uniforme, tá? Esse para tingimento doméstico, já quero alertar vocês. Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Uma peça, que aqui eu vou usar uma calça, tinta, nós vamos precisar um tubete de tinta, pode ser a Guarani ou a Tupi, eu hoje vou usar um preto da Tupi, depois eu mostro para vocês, já está ali aberto. Esse jeans aqui, eu usei esse aqui, ó, azul índio. Nós vamos deixar depois, na descrição do vídeo, nós vamos deixar os contatos da Tupi e da Guarani, tá? Eu não ganho nada de nenhuma das duas, só que eu gosto de indicar o que tem no mercado que vocês consigam, né? Que vocês possam comprar. Adianta eu ensinar uma coisa que você não pode fazer na sua casa. E você vai achar, aí me perguntaram, Marisa, onde é que eu compro essa tinta que na minha cidade não tem? Você acha em supermercado, mercadinho, loja de armarinho, aviamentos, eu já comprei todas essas lojas de aviamentos e também sabe aonde? No Mercado Livre, você vai na internet, no Mercado Livre, tem lojas assim, ó, vendendo Tupi, Guarani, tudo que é marca que vocês quiserem, tá? Mas no Brasil, essas duas são as mais famosas. Então, nós vamos trabalhar hoje com a Tupi, mas as duas se equivalem. Eu gosto das duas, eu trabalho com as duas, tá? Nós vamos precisar de um recipiente, você pode pegar uma panelinha velha, só quero dizer o seguinte, tá? O recipiente que você usar aí na sua casa para fazer esse tipo de trabalho, você não pode usar para fazer comida, tá? Então, tem que deixar só para isso. Aí, você vai precisar de uma caneca, que eu vou mostrar ali para vocês, nós vamos para o lado de trás aqui fazer, e um fogareiro, ou você que mora em apartamento, aí na sua casa, pode fazer no fogão a gás, não tem problema. Eu aqui, tenho aqui atrás na minha churrasqueira um fogareiro apropriado, que eu uso para frituras, e tem um fogareiro elétrico também, eu já vou mostrar, você pode comprar em lojas de material de construção. Então, nós vamos ver, o primeiro passo que você vai fazer, você vai lavar a sua peça, lavar e centrifugar. E você tem que usar ela molhada, tá? Ela tem que estar molhada como ela está aqui, ó, mas ela não está escorrendo, tá? Eu aconselho também não só torcer, eu aconselho você a centrifugar. Ela fica num ponto bom, ela fica molhada, né? Ela fica molhada, mas não escorrendo ar. Então, nós vamos ver o segundo passo aqui agora, como dissolver a tinta, como colocar aqui no balde que eu vou usar para fazer o tingimento. Então, nós vamos usar, como eu falei, o preto, número 36, da Tupi, tá? Eu vou usar aqui agora. Aqui eu vou fazer nesse balde, é um balde velho que eu tenho, tem muitos anos, um balde de alumínio. Então, aqui vocês vão ver as minhas coisas de fazer meus apetrechos, de fazer meus tingimentos. Eu tenho uma panela grande, que eu uso quando eu faço bastante, dois metros, quatro metros de tecidos, eu uso essa daqui. Aqui eu tenho minhas canecas, onde eu desmancho as tintas. Aqui eu tenho uma panela aqui atrás também, que eu uso só para isso, quando é a quantidade pequena. Essa panelinha aqui, que eu adoro ela, vocês vão ver depois uma técnica que eu vou fazer, que eu vou usar, que eu vou ensinar para vocês. Aí um recipiente assim, ó, pequenininho, tá? E tem essas panelinhas, essas tigelinhas aqui, ó, que você pode comprar no Camelô, nessas lojas de R$1,99, que elas são ótimas quando eu preciso fazer uma técnica, que eu preciso só um pouquinho de tinta, assim, do corante diluído, né? Eu uso essas tigelinhas aqui, ó. Você pode, você vai comprar em lojas de R$1,99, como eu já falei. Então, aqui o que eu faço? Eu estou com a minha água aqui fervendo. Aqui eu coloquei cinco litros de água. Você tem que dissolver a tinta conforme o fabricante fala aqui atrás. Então, ele disse que você vai usar o suficiente para cobrir a peça. Nesse caso aqui, eu estou usando cinco litros de água. Água fervente, tá? Ela está fervendo. Eu vou catar um pouquinho aqui na minha caneca, deve estar em torno de um pouco menos de um litro. Eu vou dissolver o meu corante. Depois eu vou colocar o corante aqui dentro do balde, tá ok? Ó, eu peguei um tanto assim. Deixa eu mostrar aqui. É dar um pouco mais de meio litro. Aí eu vou dissolver o meu corante. Aí eu coloco ele aqui. Aí eu tenho todas as minhas pecinhas já preparadas só para isso, tá? Como eu falei, essas peças aqui você não pode usar para fazer comida. É só para fazer esse tipo de coisa. Agora aqui eu dissolvo, ó. Eu dissolvo até sentir, eu sinto aqui na colherinha, ó, que lá no fundo não tem nenhum gruminho de sal, porque esse tipo de corante ele tem sal, depois eu vou falar de novo para vocês sobre o sal, que eu já falei em outros vídeos. Ó, quando eu sinto que ele desmanchou, todos alguns segundinhos aqui, eu vou pegar agora essa quantidade aqui e eu vou colocar aqui na minha água que está aqui, tá? E também vou mexer. Ó, agora eu vou colocar aqui. A gente pode mostrar bem de cima aqui, agora eu mexo, ó, tá? Agora meu corante, a água está fervendo, ele está fervendo aqui, ó. Ele está preparado agora para receber a peça que eu vou pintar, tá? Agora eu vou pegar a calça, só um pouquinho. Ó, eu faço assim, ó, eu começo, você não pode ir colocando e demorando muito, que ela vai fazendo uma técnica que a gente chamou o ombre, né? Ela vai escurecendo de baixo para cima. Nós vamos colocando e mergulhando toda dentro do corante, tá? Ó, deixa eu pegar de cima aqui para ver que o balde é meio alto. Eu tenho que mergulhar toda a peça no corante, ó. Tá? Ela tem que ficar toda submersa. E agora aqui eu vou deixar ferver no foguinho baixo por 30 minutos. No mínimo, mínimo 20 minutos ele tem que ferver. eu vou dizer por quê. Porque esse tipo de corante com fervura, a fervura, ela abre a fibra do tecido, tá? Nesse caso aqui é o calor, é a fervura que vai abrir a fibra do tecido para o corante penetrar nela, tá? E a questão do sal. A questão do sal na água, por quê? Porque o sal, ele modifica o pH da água, ele levanta o pH da água e torna a água mais mais alcalina. E eu lembra que, até depois eu vou falar sobre isso num vídeo que eu gravei que deu uma certa polêmica por causa da questão do sal como fixador, lembram? Depois eu falo mais sobre isso. Eu fui atrás de mais pesquisas e mais respostas, conversei com técnicos, com engenheiros, com gente mesmo que entende dessa área. Então, dizem os entendidos que o sal, elevando o pH da água, ele torna a água, ele interfere na molécula da fibra e torna a fibra mais receptiva para o corante. Essa é a função que eu não entendia, né? Totalmente, pelas pesquisas que eu tinha feito, eu não entendia totalmente por que que era importante, não só, nesse caso aqui, o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Qualquer tipo de sal, o carbonato, também se usa, né? O carbonato de sódio, também a ureia, todos têm o mesmo princípio ativo, tá? Então, essa é a explicação bem certinha que eu poderia falar para vocês. Agora nós vamos deixar aqui, esses primeiros 15 minutos, eu gosto de mexer bem a peça, ficar mexendo. Por quê? Se você coloca a peça na água e ela fica sempre do mesmo jeitinho ali, se você deixar, ela vai fazer manchas mais facilmente. Se você quer uma peça manchada para fazer um trabalho, porque sabe que a moda agora é quanto mais manchado, melhor, né? Do jeans, muitas peças. Quanto mais manchado, mais bonito. Até se desbota com o que boa, lixa, um monte de coisa. Então, se você quer propositalmente isso, você coloque aqui na fervura e não mexa. Deixe na mesma posição que ela entrar na água, ela vai ficando ali e tem muito mais chance de manchar. Se você quer que ela fique mais, mais uniforme, você vai mexendo, você vai mudando de lugar, né? Você vai mudando ela de posição. Eu deixo aqui no foguinho, ó. Eu baixei o fogo aqui. Tá vendo aqui, ó? O fogo tá bem baixinho. E também poderia fazer no fogareiro elétrico, que é esse aqui que eu falei, ó. Tá? Esse é um fogareiro elétrico que eu também uso para fazer esses tingimentos. E você pode comprar em lojas de material de construção. Então, aqui agora nós vamos aguardar, tá? Aproximadamente 30 minutos. E depois nós voltamos a conversar. Que daí eu vou mostrar como lava, como faz a fixação, como interrompe o tingimento. Daí seria a segunda parte. Ok? Até já. Olha, aqui já se passaram 30 minutos, tá? Você pode deixar esfriar. Eu, quando não tenho muita pressa, deixa esfriar naturalmente. Você pode fazer de um dia para o outro, até melhor. Aqui eu vou esfriar mais rápido, porque a gente precisa gravar, precisa mostrar o processo. Tá? Então, aqui agora eu vou esfriar. Eu vou colocar, vou começar o processo de lavação, tá? Eu vou colocar água fria aqui. Depois eu vou passar para essa minha bacia aqui. E vou fazer um processo, vocês vão ver, você tem que lavar aí umas 5, quase 5 vezes. Até sair todo o excesso de corante, tá? Porque na verdade, para essa calça, eu já fiz outros tingimentos que eu usei a metade do tubo, né? Às vezes, assim, ó. Às vezes, assim, ó. Às vezes, se você botar muito corante, a fibra só vai absorver uma quantidade. Então, quanto mais corante você colocar, mais vai sangrar, vai até você lavar, 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 lavar para ele chegar naquele ponto que a fibra atingiu, né? Que ela absorveu, melhor dizendo. Aqui eu tô esfriando. Eu acabei de tirar do fogo agora, né? Se eu tivesse fazendo isso aqui sem pressa, eu deixaria esfriar aqui naturalmente. Não tem problema nenhum. Bom, agora aqui eu já, eu tenho mania de colocar, eu tenho que colocar luva, eu tenho as minhas luvas. Aqui, ó. Vamos colocar luva que é melhor, né? Senão eu fico com as mãos todas... Bom, mesmo a gente tem a mão na massa, né? Às vezes, a gente não gosta muito de usar luva, não sabem? Mas, às vezes, a gente fica com a mão toda manchada. Mas, se isso acontecer, não tem problema. Você lava umas roupas ali com olo, bota umas roupas de molho ou um pouquinho de cloro, que já sai toda a pintura da sua mão. Aqui nós já esfriamos. Eu vou colocar nessa bacia que é melhor, porque essa pia aqui, como a gente faz comida, né? Às vezes, a gente usa a pia aqui, não lavo muita louça aqui, mas, às vezes, lava coisa da churrasqueira, pode ter gordura. Eu gosto mais... Quando eu faço fingimento aqui atrás, eu gosto mais de colocar essa bacia. E agora aqui nós vamos lavar o excesso, olha. Você vai lavar até não sair mais nada do corante. O que absorveu, a fibra absorveu, né? O que a fibra absorveu, melhor dizendo, absorveu. O que não absorveu, nós vamos lavar. E depois eu vou falar para vocês como é que vocês vão fixar, tá? Então, nós temos que trocar umas cinco águas. É assim mesmo, tá? Não se assustem nessa casa, achando que a peça vai desbotar, que não vai não. Se ela absorveu de cinta aqui, ela já absorveu. Eu coloco umas gotinhas de detergente. Você pode colocar umas gotinhas de detergente, não tem problema. Ajuda a lavar. Ó, a segunda água, tá? Terceira, vou fazer agora. Ó, já tá quase não tá saindo mais, tá vendo? Você tem que lavar até que não saia mais quase nada, ou só um pouquinho a coisa. Já tá bom. Ó, essa aqui na terceira água já vai dar, ó. Terceira lavada, né? As vezes, dependendo do corante, você tem que lavar cinco, seis vezes, até ele parar de sair tinta. Ou também, você pode fazer, você pode fixar e depois deixar secar e fazer um procedimento depois, também dá. Então, aqui, ó, agora, nesse ponto, eu vou interromper, eu vou, tipo assim, ó, fixar a fibra, né? É, interromper o... dá uma selada na fibra. O que que eu faço? Você pode usar o fixador, vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui, ó. Aqui nós temos da Tupi o fix, que é indicado pra fixar, e temos o da Guarani, que chama fixa-cor. O da Guarani é em pó. Em pó você vai dissolver. Conforme o fabricante tá falando aqui atrás, ele usa água morna, e eles recomendam fazer essa fixação com água morna. Eu faço com água fria, água morna, já fiz de tudo que é jeito e não sinto diferença. Mas você vai dissolver o tubete, tá? E o da Tupi, ó, ele é líquido. Então, você vai usar, assim, umas duas colheres de sopa. Você vai usar aqui agora, nesse daqui. Como eu tô usando o corante da Tupi, eu vou usar o fixador da Tupi. Ou se aí na tua terra, Ah, Marise, mas eu não consigo comprar nenhum nem outro, não tenho aqui quem venda. Você vai pegar vinagre. Você vai usar vinagre, esse vinagre branco de álcool. Usar duas colheres também. Aqui eu vou usar vinagre. Eu já boto até no olhômetro assim, ó. Eu calculo aqui umas duas colheres de sopa, tá? Porque o vinagre, gente, ele é um ácido. Vinagre é um ácido. Até agora eu me esqueci o nome, o tipo de ácido que ele é. Agora me fugiu aí. Uma hora eu lembro e falo pra vocês. Então quando você coloca, você corta o processo de tingimento com esse ácido aqui do vinagre, tá? Então se você não tem nenhum nem outro, esse aqui vai fazer o mesmo efeito, tá? Mas se você não tem aí na sua cidade, use vinagre. Deixa aqui uns 20 minutos. Aqui tem que deixar uns 15, 20 minutos. E você vai sentir esse processo. Você vai sentir que a fibra fica rija, né? Você vai sentir que a fibra cortou ali o procedimento ali do... A fibra tava aberta, né? A fibra tava aberta pra receber o corante, não é mesmo? Nós falamos lá no comecinho, que o sal, ele é o VH, lembra? A molécula da fibra, tá, tá, tá. Então, com esse uso... Esses fixadores aqui, eles não são a base de vinagre, tá? Eles são um produto químico. Vou ler pra vocês qual é que é o produto... Que eu sempre esqueço o nome desse produto, é desse... Desse produto químico aqui. Metil... Então, esse aqui é um produto químico, tá? Os dois são iguais. Só que esse aqui é em pó e esse aqui é líquido. Mas faz a mesma coisa. Você dissolve aqui atrás, como o fabricante recomenda, faz o mesmo processo. Tá? E... Mas eles fazem a mesma coisa. Eles tipo assim, eles fecham a fibra, selam a fibra, né? Dão uma fixada ali. O que penetrou lá, penetrou. O que não penetrou, não penetra mais. Ok? Porque senão você vai cada vez ficar aquela calça, né? Sangrando e soltando tinta e manchando as roupas e tal. Os fabricantes recomendam fazer essa fixação até na primeira e segunda lavada. Dependendo da cor, ela continua soltando um pouquinho de tinta. Tá? Então, quando você... Você pode usar a calça naturalmente, normalmente. Quando você for lavar a calça na primeira vez, né? Que você usou, você vai fazer esse processo de novo. Se você não tem nenhum dos dois em casa, faça com vinagre. E também dá um bom resultado. Então, aqui nós vamos deixar um pouquinho ela de molho, tá? E aqui eu vou botar pra secar. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Mas não tem mais nenhum segredo. É isso aí. Agora é só lavar. Você pode botar umas gotas de amaciante pra ela ficar... Porque a fibra, como você viu, ela enrijece, né? Você pode lavar com umas gotinhas de... Aqui. Umas gotinhas de detergente de louça. E pode usar umas gotinhas de amaciante. Pra fibra soltar, ficar um pouquinho mais macia. Depois é só botar secar. Ok? Depois eu mostro pra vocês. Então... Agora nós temos aqui o resultado final, né? Do tingimento. A calça secou, como eu mostrei lá todos os detalhes. E aqui, tô mostrando o resultado, ó. Ficou bem bom, né? Deu um up na minha calça, que tava com preto bem feio, bem desbotado. E isso que é essa calça, não é nem uma fibra muito, muito, muito legal. Quer ver? Toda a roupa, né? Toda... Se você quer saber sobre a sua roupa, se ela é poliéster, algodão, qual é a fibra. A etiqueta diz, tá? É obrigatório, no Brasil principalmente, obrigado por lei, a constar na etiqueta a composição do tecido. Então essa daqui, ela tem 78 de algodão. Como eu já tava falando, toda peça, ela tem na etiqueta a composição do tecido. Então essa daqui, por exemplo, ela é 78% algodão, 2% elastano, né? Porque ela cede. E 20% de poliéster. Então eu achei que nem ia ficar tão bom, tá? Então você olha aí na sua... na etiqueta da sua roupa, porque esse tingimento que eu recomendei aqui, ele foi pra 100%, né? Pra fibras naturais, pra algodão. Se você... se a peça que você vai tingir é poliéster ou poliamido, ou outra composição, aí tem outro tipo de tingimento também da Guarani, da Tupi. Um chama Viva Cor e outro, depois eu vejo ali, que eu não lembro. Então você vai olhar aqui atrás na composição e ele indica se é pra tecido de fibra natural ou se é pra sintético, tá bom? Então era isso aí, nosso primeiro tutorial sobre tingimentos que a gente estava devendo aí pra uma galera que curte, que assiste, que nos segue e que gosta dessa parte, né? Então como eu já falei, olha, não esqueça o nosso novo WhatsApp da loja. E se você quiser precisar fazer alguma pergunta, alguma coisa urgente, pode entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo site da loja, também tem lá um contato. Você pode também mandar pergunta pelo site da loja, tá bom? Então por hoje era só, espero que tenham gostado e até a próxima. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!